O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a decisão recente e polêmica da Apple em não usar mais processadores Intel na sua família de computadores Macintosh. A Apple anunciou que em vez dos processadores da família Xeon e da família Core, eles vão passar a produzir os seus próprios processadores ARM, licenciados pela ARM Holding e fabricados, desenhados, redesenhados pela própria Apple. Esse assunto é um assunto polêmico, um assunto complexo e eu quero levar esse vídeo na forma mais tranquila de todas, um bate-papo com a galera. Então, pode ser aqui que eu diga nomes errados de processadores e tal, porque é uma coisa que eu já não estou mais muito por dentro, é uma coisa que eu já não fico mais pesquisando, eu não tenho mais tanto tempo para isso, mas ainda tenho bastante coisa para falar. É o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer aqui no canal, mas que a galera, infelizmente, não consome mais esse tipo de vídeo aqui. É um assunto polêmico a Apple decidir utilizar processadores fabricados pela própria Apple e abrir mão dos processadores Intel, porque traz à tona, novamente, aquela briga do passado de processadores RISC versus processadores CISC, processadores x86, que dominaram o mercado desktop durante muito tempo, e para os processadores ARM, que apareceram forte a partir de 1995, como processadores de aparelhos celulares, e foram evoluindo, 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 até chegarem agora, com uma decisão polêmica da Apple, que está sempre inovando no mercado de tecnologia, vir para o desktop. E essa era a área exatamente onde a ARM não conseguia dominar. Então, muita gente está achando que esse pode ser o empurrãozinho que faltava para os processadores ARM dominarem também o mercado desktop. Só que o buraco, ele é muito mais embaixo, e a gente vai tentar falar sobre tudo isso aqui no vídeo de uma forma que a galera consiga entender. Bom, lá no início da computação, quando tudo estava começando, quando foi lançado o 8086, e os chips começaram a utilizar o conjunto de instruções x86, que era licenciado pela Intel, hoje em dia, só a Intel, a AMD, e também a Via tem licença para poder desenvolver processadores x86. Então, tem muita gente que se pergunta, ah, por que a NVIDIA não faz um processador para competir com a Intel e com a AMD? É porque a NVIDIA não tem licença para poder desenvolver processadores x86. A NVIDIA consegue desenvolver processadores ARM, como, por exemplo, ela tem o processador Tegra, que é um processador ARM, está embarcado hoje em dia lá no próprio Nintendo Switch. Então, é tudo uma questão de mercado e de patente, não é que a NVIDIA não tenha condições de fazer um processador para competir com a AMD e a Intel. É que ela realmente não tem licença. E a Via não tem condições financeiras de poder arcar com um projeto grande para poder bater de fete com a AMD e a Intel. Se eu não me engano, a Via continua fazendo processadores menores para alguns tipos de dispositivos. Acho que o último processador foi o Via Nano, alguma coisa assim, mas já faz bastante tempo que eu não ouço falar, talvez de 2007 ou 2010, alguma coisa assim. Então, naquela época, os pesquisadores já discutiam a eficiência do conjunto de instruções x86. Então, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A Intel foi dominando o mercado, alguns clones da Intel começaram a aparecer, como, por exemplo, a AMD. Só que pesquisadores nunca acreditaram muito no tipo de conjunto de instruções da Intel. Então, nas universidades dos Estados Unidos, de Berkeley, a própria pesquisadora da própria IBM, os caras estavam sempre tentando fazer processadores que fossem mais eficientes do que os processadores Intel e utilizando um conjunto de instruções que fosse mais otimizado, precisasse de menos memória para funcionar, porque a memória, naquela época, era muito cara. E, bom, a Intel acabou dominando o mercado, a AMD foi junto na onda, mas esses processadores RISC, eles nunca deixaram de existir. O processador RISC-1, ele acabou virando, tomando várias variantes diferentes, tomando vários rumos diferentes, e dele saiu, por exemplo, o RISC-2, saiu o MIPS, saiu o Spark, saiu o IBM Power, saiu o ARM também, e vários outros, né? A gente tem o Fujitsu, o processador da Fujitsu, tem vários tipos de processadores que estão no mercado e que muita gente desconhece que eles existam, mas eles existem e são processadores que geralmente são utilizados para alguns fins específicos. Hoje em dia, a própria AMD trabalha também, hoje em dia não, já há bastante tempo, né? A AMD se lançou na arquitetura ARM, lançando um Opterum para servidores, um Opterum de baixo consumo, para virtualização, porque na época, se eu não me engano, os processadores ARM-7, eles já permitiam criptografia, que é muito importante para o mercado de servidores e data center, e também eles permitiam, passaram a permitir virtualização. Então, já eram processadores que demonstravam uma capacidade muito grande de, com um baixo consumo, lidar com servidores web, servidor de DNS e aplicações que fossem um pouco mais simples, que não precisassem de tanto processamento e que eles pudessem economizar bastante energia, porque isso é um fator muito importante no mundo do data center. Então, a própria AMD já teve processadores ARM e agora a AMD voltou. naquela época, os processadores Opterum, o Socket G34, eles não faziam frente com os processadores da Intel, processadores de alto desempenho, processadores Zinho, que a galera usa hoje em dia, Z1 V2, Z1 V3, V4, V5, e a AMD decidiu embarcar no ARM. Só que agora a AMD voltou com o processador Epic. Então, hoje em dia, no mercado de servidores, existem também várias outras empresas que trabalham com soluções, com SOCs para computadores de alto desempenho, computadores de data center. A gente tem o Ampere Altra, que é um processador que hoje em dia rivaliza com o Epic e também com o Xeon, tem o Xeon lá de 58 núcleos, o escalável, tem os novos Epic, tem o processador Altra, tem o processador da Marvel, mas o Altra é um processador ARM, é o que está fazendo mais barulho, porque ele tem 80 threads, 80 núcleos de computação e ele custa um pouco menos que o Epic. Só que ainda tem aquele lance da aceitação do ARM no mercado. Muitas pessoas confiam, as pessoas confiam mais ainda nos processadores X86. Então, vamos lá. A Apple, ela teve uma decisão polêmica de utilizar processadores ARM ao invés dos processadores da própria Intel, que já estão consolidados há muito tempo no mercado. Há muito tempo atrás lá, a Apple já usou processadores Toshiba, se eu não me engano, já usou processadores, usava antes da Intel processadores IBM, da família Power, o último foi o Power Mac G5, e quando a Apple fez essa mudança para a Intel, muita gente falou assim, ah, acabou o Mac, não, o Macintosh agora virou PC, é tudo igual, blá, 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 perdeu a essência, já não é mais o mesmo, e abriu margem para que as pessoas pudessem fazer o temido Hackintosh, as pessoas pegam um PC, como o hardware é muito parecido, e através de algumas modificações de BIOS e tal, os caras vão lá e conseguem instalar de forma nativa o sistema operacional da Apple em computadores PC. o que provavelmente não vai ser mais possível agora se a Apple confirmar, se a Apple trouxer realmente esses processadores ARM nos seus novos Macintosh, vai realmente acabar, porque precisaria de alguma camada de emulação para que os novos softwares da Apple, tanto o MacOS quanto os outros programas que já estão sendo reescritos para a arquitetura, para a linguagem ARM, a ARM tem dois conjuntos de instruções, tem o ARM e tem o TAMB, e a diferença é o tamanho do conjunto de instruções, então esse é um assunto mais complexo que fica talvez para outro vídeo, então praticamente não é possível que isso seja feito. E você pode estar se perguntando assim, qual a diferença entre um processador x86 e um processador ARM? A diferença é basicamente essa, a diferença é o conjunto de instruções, é a forma como o computador ele interpreta os comandos que os programadores mandam para ele. E isso não faz muita diferença se o processador é ARM ou se o processador é x86 para o cara que é programador em alto nível, o cara que é programador em alto nível sei lá em C, C++, sei lá em várias linguagens de programação de alto nível, Java e tal, o compilador ele faz todo o trabalho de fazer essa interpretação do código. Só que o grande problema dos processadores ARM é que eles são muito mais complexos de lidar com linguagem de montagem, linguagem de máquina, linguagem de montagem é o correto. O assembly, os processadores ARM eles têm todas as instruções deles cabem em um ciclo então eles não sofrem com um problema não sofrem entre aspas com o problema de ter instruções muito longas como acontece com os processadores x86 que às vezes uma instrução demora mais de um ciclo como aconteceu por exemplo com as instruções AVX2 no Ryzen que demoravam dois ciclos de instrução tudo no ARM ele é mais organizado mas ele precisa realmente de um trabalho maior dos seus programadores e engenheiros que trabalham com a linguagem de máquina existe uma analogia se eu não me engano está no nível está no livro do Tanyambal de 2013 de organização de computadores que ele fala muito dos processadores ARM do avanço dos processadores ARM que é por exemplo nos computadores x86 se você for fazer uma mudança e você tiver que levar por exemplo as coisas que você tem na sua casa nos processadores x86 você pode enfiar num caminhão imagina que o caminhão é o teu processador e as tuas instruções são a tua casa você pode pegar a tua casa inteira e enfiar em cima do caminhão e o caminhão vai embora só que esse caminhão consequentemente ele vai ser mais lento e ele vai gastar mais gasolina você vai levar a sua casa inteira em cima dele você vai pegar a casa vai botar em cima do caminhão e ele vai levar você vai ter pouquíssimo trabalho falando de uma forma hipotética e no caso do XARM você também pode fazer a mesma coisa só que num caminhão do mesmo tamanho você vai ter que empacotar tudo bonitinho da tua casa vai ter que pegar a tua casa dividir ela em vários pedaços e empacotar ela bonitinha dentro de um caminhão que vai ser muito mais jeitosinho e ele vai conseguir fazer o mesmo percurso mais rápido e consumindo menos energia então de uma forma totalmente genérica fazendo uma analogia é isso os processadores ARM eles são mais como é que eu vou dizer mais eles são mais enxutos eles tem menos transistores eles tem menos registradores eles tem menos instruções legadas que eles não precisam ficar lidando com códigos antigos e eles consomem menos consequentemente então por conta disso eles são muito bem inquistos em máquinas mobile celular notebook televisão hoje em dia carro Nintendo Switch celulazão da Nintendo então eles são muito bons para esse tipo de coisa e quando você vai para o desktop aí o negócio fica meio estranho porque há um tempo atrás a Intel ela decidiu acabar com as instruções legadas que existem no x86 então ela ia criar uma um novo conjunto de instruções chamado IA64 que existe hoje em dia faz parte lá dos processadores Itano não é exatamente o EMT64 da Intel e o x64 da AMD ele não tinha suporte a aplicações de 32 bits e depois isso descambou lá para o Itano que não usa que não é RISC nem SISC é uma porra de uma arquitetura EPIC utiliza lá pela HP pela DEC tem um monte de empresas que ainda utilizam essas porra eu sinceramente não sei muito bem para que mas ainda é utilizado se você procurar no Mercado Livre no eBay e tal você acha se eu não me engano tem até um professor meu que tem um Itano em casa ele é meio louco professor de Linux o Aprijo eu acho que ele comprou um eu acho que ele comprou um Itano então a Intel tentou fazer isso quer dizer ela queria ela queria poder criar processadores com menos transistros que precisasse de menos memória que as instruções fossem melhor organizadas porém ela não contava com a astúcia da AMD que lançou as suas instruções AMD64 que eram instruções de 64 bits eram processadores de 64 bits que mantinham a retrocompatibilidade com os softwares de 32 bits e isso acabou com os planos da Intel porque como é que a Intel ia convencer as pessoas que utilizavam programas de banco programas em DOS programas de Windows 3.1 de Windows 3.11 de Windows 95 na época Windows NT na época NT 3.5 NT 4 que os softwares deles não rodariam mais que as pessoas teriam que reescrever aqueles programas para a sua nova linguagem A64 para o seu novo conjunto de instruções não pegou bem a AMD foi lá e falou assim mas o meu AMD64 vai ter um monte de lixo que as pessoas usam e vai ter também o conjunto de instruções de 64 bits então a Intel ficou ali meio perdida e não teve outra solução além de adotar lá o X64 da AMD fez a implementação dela se não me engano é a MT64 e é basicamente a mesma coisa internamente eles são basicamente a mesma coisa agora por que que no caso da Apple é diferente por que que no caso da Apple é diferente as pessoas pensam que os processadores ARM eles são mais devagar são mais lentos do que os processadores x86 e isso não é verdade isso depende da potência do chip né então se você tem lá um chip sei lá de 3.2 GHz 4 núcleos 8 threads com a mesma quantidade de núcleo cache eles vão ter basicamente ali a mesma performance né e a vantagem tende a ser pros processadores RISC por conta das coisas que eu falei só que a grande diferença é que quando a gente vê algum software rodando alguma aplicação que for escrito pra ARM ou geralmente algum CPU ARM rodando aplicação x86 ele tem alguma camada de emulação e quando você faz emulação você acaba é difícil né você não sabe muito bem como a máquina trabalha é uma emulação né então o desempenho tende a ser muito menor é a mesma coisa que você pegar por exemplo hoje em dia um sei lá um computador um Xbox lá antigo Xbox não é um exemplo ruim mas você vai emular por exemplo um PS3 ou você vai emular um PS2 tem jogos de PS2 que ainda não funcionam bem tem jogos de PS3 que ainda não funcionam bem e tudo isso depende do programador ele tem que ter um computador que tenha muito mais capacidade do que o hardware emulado pra poder fazer aquilo ali funcionar bem então geralmente quando a gente vê lá um processador ARM rodando um Photoshop como acontece lá naqueles Surface que a Microsoft lançou com processadores Snapdragon a parada é caveira né fica realmente muito ruim só que você escrevendo o mesmo software pros dois conjuntos de instruções diferentes eles vão ter a performance praticamente igual com uma leve vantagem pros processadores RISC então no caso da Apple isso funciona muito bem porque a gente sabe que a Apple ela é uma empresa fechada que desenvolve o próprio software que desenvolve agora o próprio hardware antes eles trabalhavam com o hardware fechado da Intel então o software deles eles tinham utilizavam várias features que a gente não vê os próprios processadores Intel quando você usa um PC tirando tanto proveito assim você vê o nível de otimização do Final Cut por exemplo que usa o usa um codec da Intel se não me engano o EVEC alguma coisa assim que consegue trazer um desempenho muito maior para renderização para aplicações de multimídia vídeo som então agora com a Apple que já informou que todos os softwares estão sendo reescritos para a ARM inclusive softwares Microsoft como Office os próprios softwares da Adobe todos estão sendo reescritos para a ARM a parada começa a ficar diferente e aqueles softwares que não suportam que foram inscritos para x86 eles vão ter um tradutor um emulador que parece que vai converter o código na hora da instalação então a gente não sabe muito bem como é que vai ficar isso mas é muito interessante porque desde que essa emulação por exemplo se você está emulando um Excel lógico que o Excel ele vai ser nativo mas se você estivesse emulando um Excel que diferença faz dificilmente você veria uma diferença grande de desempenho utilizando o Excel então não importa desde que esteja funcionando bem e esses softwares maiores eles vão conseguir tirar todo o proveito dos novos chips ARM da Apple é difícil esses processadores ganharem mercado desktop PC porque os PCs hoje eles tem uma proximidade muito grande com jogos e também com aplicações científicas muita coisa legada que já existe no mercado você pode fazer uma comparação por exemplo a Microsoft utilizou tanto as pessoas usaram tanto o Windows XP que a Microsoft não conseguia fazer as pessoas brigarem para o Windows 10 por exemplo a mesma coisa acontece com o 7 tem muita gente que tem na cabeça ainda que o Windows 7 ele é melhor do que o Windows 10 que ele se sai melhor em jogos que não sei o que e a gente sabe que isso não é verdade só que na cabeça das pessoas é muito difícil elas não aceitam esse tipo de migração então imagina que as game engines tivessem que ser reescritas para ARM tudo que já existe hoje imagina uma Unreal por exemplo vamos ter que reescrever Unreal para poder rodar direito num processador ARM de qual empresa? da empresa foda-se que está lançando o processador ARM agora no mercado se no PC já é essa quantidade de hardware embora seja AMD Intel a gente tem uma quantidade de placas enormes uma quantidade de drivers gigantesco que são disponibilizados para você utilizar no sistema operacional imagina que você ainda tivesse mais processadores a Microsoft ela tem Windows Server ARM só que ela só usa lá no poder da Azure ele não é licenciado se eu não me engano você ainda não pode comprar o Windows Windows Server ARM mas a gente tem muitos Linux ARM a gente tem tantos outros sistemas operacionais que suportam sistemas operacionais geralmente para servidores então para o mercado desktop é muito complicado é muito complicado que uma empresa que comece a desenvolver processadores ARM ganhe mercado desktop no caso da Apple a coisa funciona muito bem no caso da Apple a coisa funciona muito bem porque a Apple trabalha ali toda fechadinha e ela é plenamente capaz de fazer um super processador o que a gente sabe hoje em dia é que ele vai ter 12 núcleos vão ter serão 8 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de baixo desempenho uma coisa que eu já venho falando que a Intel e a AMD devia estar fazendo se eu não me engano a Intel já até faz para o mercado mobile mas eu queria ver isso no desktop porque às vezes você está no desktop para que você está usando 32 núcleos no sistema operacional você podia estar usando 2, 3, 4 núcleos de baixíssimo desempenho e os outros podiam estar ali completamente podiam estar dormindo totalmente para que você tivesse uma eficiência energética maior e também a gente tem o fato das pessoas estarem achando que é o fim do x86 é o fim do x86 porque o mercado mobile não conseguiu emplacar por causa do entre aspas má eficiência energética embora os processadores eles estejam consumindo muito menos hoje em dia eles ainda são menos eficientes que os processadores ARM e os processadores x86 eles não se deram tão bem eles não estão embarcados em televisão a Intel até tentou embarcar lá o processador Atom mas não foi muito bem então as pessoas pensam que olha agora é o fim do x86 só que ainda tem a gente ainda tem os consoles que graças ao x86 eles conseguiram manter uma retrocompatibilidade retrocompatibilidade porque é nativo com os videogames anteriores então se hoje se hoje os jogos do PS5 se no futuro agora os jogos do PS5 e do Xbox Series X vão rodar facilmente nos novos consoles é porque eles tem o mesmo conjunto de instruções e o tempo de vida dos consoles a gente ainda não sabe cara o que vai acontecer no futuro a gente está vendo aí o Google Stadia que está fracassando mas cada vez a gente tende a pensar que o futuro é a nuvem e a nuvem eu acredito que vai ser dominada pelos processadores ARM ou talvez o x86 comece a baixar também cara é difícil qualquer previsão é tola mas computadores desktop e tal eu imagino que daqui a um tempo a gente vai ter celular tablet tão potente que você vai chegar ali e vai ligar ele no monitor para você trabalhar com suporte a teclada e mouse eu acho que vai ser isso só que a gente ainda vai ter a gente ainda vai ter computadores de jogos né placas de vídeo e tal a gente não sabe como isso vai evoluir a não ser que evolua tanto também que você tenha o poder de uma 2080 Ti ou de umas placas né mais evoluídas que a 2080 Ti num próprio celular então você só vai ter o celularzinho ali você liga vai ter o teu controle lá sem fio bluetooth sei lá wireless sei lá como é que vai ser aquela porra infravermelha e você vai jogar tranquilamente então o futuro a gente não sabe não tem como saber não tem como prever eu imagino que seja isso né jogos via streaming e computadores na palma da sua mão computadores de alto desempenho na palma da sua mão hoje em dia a gente tem processadores para celular de altíssimo desempenho com 8 núcleos com 64 gigas de RAM então é realmente uma coisa que está evoluindo muito e não tem como a gente cravar que os consoles vão acabar os PCs vão acabar a gente não sabe o que vai acontecer mas essa decisão da Apple foi realmente muito 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 polêmica provavelmente vai acabar com o temido Hackintosh e te fazer ter que gastar um dinheirão nos novos computadores da Apple que a gente nem sabe ainda se vão ter um desempenho próximo de um Zion eu acredito que não mas a Apple vai fazer tudo ali para poder otimizar a parada da forma sei lá da melhor forma possível para que as pessoas que utilizam o Mac não sintam essa diferença e todo mundo sabe que as pessoas que utilizam o Mac elas não estão muito aí para o que tem dentro ali do Mac elas querem ter elas querem que não trave que tenha uma boa performance e que seja muito bonitinho e que elas possam tirar muita onda com eles então pessoal o vídeo ficou grande confuso como todos os vídeos aqui do canal eu queria poder fazer isso de uma forma pesquisando mais coisas falando para vocês o nome das pessoas a época que foi lançado mas está muito trabalho e infelizmente aqui no YouTube eu não tenho esse engajamento para fazer esse tipo de vídeo tipo o canal Nostalgia lá do Castanhari mas eu gosto de manter a parada num nível de conversa com os inscritos então se você ficou até aqui coloca aí Baltal Fiquei até aqui e não esquece de virar Prime lá na Twitch porque você ajuda muito o canal e você vai participar do sorteio do jogo Ghost of Tsushima que vai ser a versão a edição especial em mídia física não vai ser a edição padrão digital vai ser a versão especial que está vendendo lá no site da Amazon então eu comprei para poder sortear para a galera espero que vocês tenham gostado o que vocês acham dessa decisão polêmica da Apple coloca aí nos comentários o que você acha que vai ser o futuro dos computadores o futuro do x86 o futuro dos consoles deixa tudo aí que eu vou dar uma olhada nos comentários um grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima